Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. Os correios anunciaram que os envelopes das cartas passarão a contar com QR Code para agilizar o fluxo postal. O código permitirá verificar o status da postagem e o faturamento de cada carta. A solução já foi liberada para clientes em contrato e ficará disponível a todos em março. Batizado de estampa 2D, o QR Code dos correios também contará com informações sobre número de contrato e lote de produção. A empresa explica que o código ajudará a identificar cartas em situação irregular, isto é, que contam com selos adulterado ou inconsistência nos dados, por exemplo. Segundo a estatal, ao mesmo tempo em que agilizará a entrega do correspondência como boletos e faturas, o QR Code vai garantir mais controle e restabilidade no fluxo postal de cartas simples. Com ele, será possível verificar os dados em qualquer etapa de entrega. O QR Code também deverá reduzir o tempo de triagem das cartas após a postagem nas agências. Com a solução, os envelopes com as características recomendadas de peso e tamanho poderão ser separados de forma automatizada. Para os outros envelopes, a empresa terá um novo aplicativo para agilizar a conferência manual. Ainda de acordo com os correios, a mudança nos envelopes vai agilizar o atendimento nas agências. Isso porque os clientes com o contrato poderão imprimir o QR Code de cada carta com antecedência por meio da plataforma disponível. O serviço permite criar o lote de pré-postagem e imprimir o rótulo que será fixada a carta. Depois disso, basta apresentar o número de pré-postagem com a identificação do contrato com os correios e uma agência para finalizar o atendimento. No segundo trimestre, além das cartas simples, a empresa pretende adotar o QR Code em serviços impressos. Voltado para livros e revistas e mala direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!